Essa semana eu recebi algumas postagens denunciando a falha que existe nos cofres dos hotéis Que era só você digitar 6 vezes o número 0 que o cofre abriria, né? E todo o segredo que você colocou não valeria em nada e você vai ficar desprotegido Então hoje eu tô num hotel e eu resolvi fazer o teste e mostrar pra vocês se isso é verdade ou se isso é uma lenda da internet Acompanha o vídeo comigo Eu tô com o cofre aqui, vamos colocar o segredo, eles pedem que digite Quatro números, vamos escolher a data do meu aniversário, ó Se alguém quiser me dar presente, 12 04 Ó, cofre, tá fechado Então nós podemos sair com a documentação dentro do cofre guardada que nós estamos seguros, né? Agora vamos ver se é lenda ou se é verdade o que me foi enviado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O cofre tá aberto, gente Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, ó De novo minha data de nascimento, 12 04 Cofre fechado, vamos colocar outros números Aqui Vamos de novo Vamos colocar 7 números Ó, não, ele nem aceita, ó De novo Nem aceita Agora vamos colocar da forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse não são 6, esse tá de 7 E o cofre tá aberto, ó Eu não deixei nada Mas Agora que eu não vou deixar mesmo, né? Bom, amigos Infelizmente, como vocês puderam ver Isso não é uma lenda Isso é uma realidade É uma falha na segurança dos cofres dos hotéis Então, mesmo que você pague pra ter direito ao cofre Não pode confiar Do mesmo jeito que agora tá sendo espalhado pela internet Como eu tô mostrando essa falha na segurança pra vocês Os funcionários dos hotéis E quem anda pelo hotel Também fica sabendo dessa situação Então, você fica totalmente vulnerável O lance é não confiar E não deixar no cofre do hotel Nenhum tipo de documentação Ou nada de valor Ok?